Bom dia galerinha, são 8h40 da manhã, dia 23 de janeiro de 2015 Estamos no estado do Paraná, estamos saindo aqui do posto Túlio Cumpina Grande do Sul, região metropolitana do Paraná Vamos pegar ali logo o contorno do Rotanel, o contorno de Curitiba Passa pelas regiões metropolitana Vou tentar dar um perdido no gato da firma lá pra poder Ir em casa e sair no domingo, né? Porque se eu descer hoje pro sul, eu vou agarrar lá e não vou descarregar Daí eu vou ter que passar o final de semana na estrada O tempo tá com sol, mas choveu muito ontem à noite Hoje já tá com 19 graus 9h40 e 13h, 14h da manhã Um pedacinho aqui da Regis me tem curto Quem vem de São Paulo, né? Estamos no sentido... no sentido sul Um pedacinho aqui da Regis me tem curto Esse caminhão está feio, tá? Estão entrando bastante no mercado aí Dizendo que é muito econômico, né? E aí E aí E aí Antigamente Já falei em vídeos anteriores Não existia o rodoanel Esse controle a gente tinha que ir reto Passava lá pelo Atuba E tal Hoje tem restrições de caminhões Das 7 da manhã às 10 Das 17 às 20 horas Lá pela linha verde Agora é Cuidado no nome de linha verde Antigamente a gente entrava Reta aqui, passava lá pela Pelo Atuba, na garagem da Penha Lá Depois lá embaixo tem a garagem da Pluma Não tinha não, tem ainda Ali onde é a garagem da Penha Aquele pastor Valdomiro comprou tudo Vai fazer uma igreja Aí ali pegava Porto Freta ali, passava Vem raspando ali Lá de Curitiba Agora não Não dá de passar mais não Nesses horários aí que eu falei Dá de passar mais dentro do horário E tem muito trânsito, sinaleiro Demora muito E é bonito Olha esse Dream Line ali na Wanderneia Porto Alegre Porto Alegre 71km Essa região aqui é bem bonita Eu acho bonita Eu acho que eles Deviam projetar Essas rodanhas Com três pistas Já pra que O trânsito O trânsito Tá crescendo muito Então logo logo Tem que mexer Porque fica muito Com esse trânsito Ali de São José dos Pinhais Mesmo Até lá perto De Santo Felicidade Já virou uma Margarida Tietê O trânsito O trânsito E aí deviam ter construído Com três faixas Ou quatro faixas Vai se quentão Vai se quentão Amém. Estou pensando em alguns temas novos Para fazer um vídeo mais bacana Puxar mais um pouco para o lado instrucional De vez em quando é uma variada Fazer uns vídeos mais Engraçados Para a gente Diversificar um pouco Montar um pouco de caos E fazer mais um vídeo instrucional E um pouco mais da parte de manutenção Do veículo O pessoal está pedindo bastante Para dar uma explicada Esse negócio de manutenção Então vou Procurar aí fazer uns vídeos mais instrucional Galera aí que está Está na comunidade minha No Facebook Eu já falei galera Não dá para ficar misturando muita coisa Não tem gente que quer Que quer vindo de carona De outro flogão De página Essas coisas Não dá Vira muita bagunça Daí Depois acaba estragando A comunidade Não é que estragando No sentido Vira um saladão Ninguém sabe o que é o que Daí Acaba Eu fico tumultuando um pouco Daí O negócio é deixar meio Um pouco só Numa reta só Para evitar de Virar muita salada Ali Muita Muita coisa arada Ali Às vezes um ou outro Eu coloco ali A prova Para Para não ficar muito chato Não me chamar de egoísta Mas é Estou dando uma filtrada E tal Passando aqui pelo contorno Contorno leste Contorno norte Contorno sul Contorno norte Vai dividindo Contorno norte Leste Sul Para Vai Para cá Vai para o norte Tem esse contorno norte A região aqui De quatro Paras Aí Terra da minha amiga Ana Paula Bora por aí Bora E cada vez que eu passo Aqui Se esconde também Para pagar café Nada No facebook Não Esperto Para pagar café Nada Já passo De quatro Barras Para Piracuara Piracuara É a Banha das águas Bananciais de água Para O acessimento De parte Curitiba Rapa do iraí Onde tem a captação De água Não sei Mas eu passo Aqui nessa parte Que tem esses pinos Dá a sensação Que você está na Europa Embora eu nunca Tenha ido para lá Mas a gente Vê nos filmes É bem bacana Essa área Tem um ar diferente Assim Das paisagens É aqui Lá para Estreio Para Itupé Itupé Itagaratinga E aí E aí Chegam os dias de viagem Que ele vai estar cansando Cansar, cansar Ir pra casa um pouco Descansar, via família Sempre é bom né Aqui esse prédiozinho que vocês estão vendo É da colônia penal agrícola Lá mais a frente que não vai ter visão Daqui por causa do ângulo da câmera Do presídio, presídio Piracuara Fica lá ó Água, luz de graça Comida Tudo de graça ali galera Quem quiser aí tem vaga lá viu Banho de sol Cancha de futebol Sobremesa Direito à visita Não paga água, não paga luz, não paga aluguel Tudo grátis E ainda tem direito a um advogado Hoje em dia cometer crime Não é muito ruim não viu Fica de boa lá De boa no sentido figurado né Porque aquilo ali é um inferno O maior valor da vida Do ser humano é a liberdade Mas a pessoa deveria pensar Duas vezes antes de cometer Algum tipo de crime Veio lá na Indonésia Lá não tem esse negócio não Pra ficar sustentando o caboclo lá No presídio lá O negócio é Vai pro fuzilamento Pra morrer o vagabundo Mas não fica sustentando não Mas quem me grave Acabou que é Roubou o corta-mão Desculpou o corto-pinto Traficou Vai fuzilado E assim por diante A gente tá meio sem açúcar Precisa emagrecer galera Oh tá difícil Tá difícil Acho que quanto mais regime você faz Mais vontade dá de comer Tô ficando até sem pescoço já Precisa emagrecer Perder essa barriga Tá difícil Tá difícil De estrada aí Só tem porcaria pra morrer Não acha nada saudável É, estão gostando de viajar comigo E aí galera É, vir pela tela aí é uma coisa né É difícil Como todo serviço Tem seus prós e seus contras Olha as argentinas aí Lá pra Argentina Carregador de Toyota Etios Os carros aí devem ser bonzinhos Bom, sendo Toyota é bom né Meu amigo lá O José Tavares lá de Do Ceará lá O presidente do sindicato Dos caminhoneiros lá de De Fortaleza Tem um Toyota Etios aí Diz que é bom hein Esse Toyota Etios aí Foi feito pra Popularizar um pouco mais A marca né Agora acho que Carim que vendeu muito Foi esse tal de Celtinha Também Rapaz Até hoje fabrico Bichinho Esse aí foi o O Viett Uno Da Da Chevrolet Porque Como vende Como tem né Aqui ó Se você entrar aqui Vai lá pra cidade de Piracuara Também Uma cidade importante Da região metropolitana Que fica aqui pra dentro Como toda cidade E é pequena Administração Uma porcaria O troço Não se desenvolve É só uma roubadeira Que Deus Que Deus é que sabe Tudo que vende Recurso Acaba Na mão De esses mal Despolíticos E ladrão Virar ano Trocar ano O Recife tá na mesa Tá na mesa né Tá na mesa Tô aprentado hoje Só basta de vídeo longo Mas daí eu fico bem sem assunto Mas vamos curtindo aí então Aí ó Muita música aí O Facebook O YouTube Não sei como não colocaram pedágio Aqui né Nesse rodanel Não sei como ainda Nessa época a gente vê muito carro pequeno circulando nas rodovias né Porque Época de temporada De férias Então a gente vê muito carro pequeno circulando aí Tem que ficar mais atento aí com os brutos aí Porque Esse pessoal não tem muita noção de estrada não Muito excesso de velocidade Ultrapassagem em locais Não permitido É uma época de muito acidente né É uma menina bem bonita que eu vi num caminhão desse Parece uma loirinha Não sei se não é ela Que tá visível O que que eu vi Ela tava no vitreio Eu vi outra mulher Que tá meio Uma morena Puxando na Naquela Como que é o nome Tá Pelo menos beleza Tem que tomar uns remédios Toma cabeça Que é do ruim Que me morre Aquela que puxa Aqui na Renault É Catalina Não Catalina Não existe mais Já lembro Passado na frente Passou dirigindo lá Um FH Lá na Serra do Do Cafézal Estamos se aproximando Aqui da Cidade de São José dos Vinhais Onde tem um Aeroporto Alfonso Pena Aeroporto Internacional Alfonso Pena Tem São José dos Vinhais Inclusive vão passar bem na cabeceira A Cidade de São José dos Vinhais O município de São José dos Vinhais Daqui pra lá Também você pode pegar aqui Essa BR-277 Pode pegar aqui Vai pra Paranaguá Litoral de São Paulo Essa marchinaizinha aí Ainda eles estão fazendo Os locais É porque antes não tinha Valorizou muito Esses terrenos Aqui por volta Do contorno Divido ao contorno A escoação A facilidade de sair Então Antigamente Você não tinha valor Nem O pessoal nem queria Nem de graça Esses terrenos Pra cá Aí depois Sai o contorno Aí você Vai querer alugar Um barracão Aí É de milhão Pra cima Não é fácil Não Cargo lift O nome da empresa Que a mulher Estava puxando Lembrei agora Sabia que ia passar Um dos caques Puxa a Renault Aqui Fica da esquerda Aqui A fábrica da Renault O governo Deu o terreno Pra eles Aí ficar 20 anos Sem pagar Nenhum tipo de imposto Pra montar a fábrica Aí Então Cargo lift Uma morena Tava com o FH Subindo da serra Do cafezal Tem bastante Por aí Viu Tava crescendo A mulherada Aí no trecho Aí Olha lá Um avião subindo São 100pais No aeroporto Já Não Amém 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 Amém. E essa faixa aqui já foi feita recente, eu não tinha, deram uma terceira faixa aqui, ó, já porque aqui engarrafava tudo aqui. Olha uma subidinha, né? Pessoal aí do YouTube, se tiver algum tema interessante aí pra gente fazer uns vídeos aí, tem, mas não falta, né? Sempre vai aparecendo com as ideias novas aí, o pessoal que tiver alguma ideia, alguma coisa aí, vão falando aí, que a gente vai filtrando aí, vai vendo o que dá pra aproveitar. Pessoal da comunidade também, faço os vídeos, falo pros dois, né, como se estivesse falando com o pessoal do YouTube, o pessoal da comunidade lá do Facebook. Diário de bordo, pessoal do diário de bordo aí, deixa avisado que vocês também podem adicionar membros, seus amigos e tal, que gostam, que queiram entrar na comunidade, vocês podem adicionar também. Podem enviar convite lá, mas não vão botar tranquilo lá, né? Então, aqui eu vou entrar aqui, ó, pra sair lá mais fácil, lá na empresa, lá. Aqui é o outro postulho. Quando a empresa é cadastrada pro abastecimento. Apai, sonhei que eu tinha derrubado a minha carga de vidro, hein? Pô, Deus me livre. Que tinha derrubado dentro de uma roça de feijão, hein? Estourou o pneu da frente do caminhão e eu perdi o controle do veículo e fui parar no meio de uma roça lá e eu tava praticamente parando o caminhão. O caminhão tomou, caiu todos os vidros. Sonho que não é bom que se realize, né? Mais um avião da TAM ali partindo. Aeroporto fica aí, ó. Ainda foi entregar uns 3, 4 quilômetros ali. Ó, você vê. Você sai, às vezes, de um posto bem do ladinho aqui, ó. 9 reais o buffet. Traz o posto aqui, deve ter mais outra. Marmitex, feijoada, 10 reais. Lá no posto, uma coxinha é 6 reais. Pra almoçar lá é 35 reais o quilo. Então, às vezes, se você dá uma... Deixa o caminhão no posto ali, dá uma... Uma fuçadinha ali por perto e, de repente, você acha um restaurantinho meio barato. Quando é possível isso, né? Pra que eles arrumarem essa vicinal aqui, ó. Porque era... Muita buraqueira aqui. Com vontade pra casa, rapaz. Pensa no homem com uma vontade pra casa. Vem que podia ter alguém aí pra levar o caminhão pra mim, né? Fazer essa restinha de viagem aí. Pô, daí eu ia pra casa. Nossa, essa empresa Star aí, ó. Faz parte do... Do grupo Adorno, hein? Eu tava falando pra poder ter alguém. Alguém? Alguém voluntário aí pra... Pra seguir viagem pra mim aí, hein, galera? Acordou? Vai pra caixinha. Não vai fazer xixi aí, não. Fica aí na caixinha. Depois eu te dou um pouquinho de... Comida. Vocês acharam... Vocês não viram o meu gato? O pessoal do YouTube não viu o meu gato, né? O Genésio. Tem foto dele lá na comunidade, lá. Seu lindo! Ai, que bonitinho! Lindinho do papai. Mia, Mia, faz minha bojinha, vai. Que coisa mais linda. O Genésio é um gato muito lindo. Do picadinho. Fica ali na caixinha ali. O pessoal da comunidade... Teve uns que acharam ele feio, mas... Mas ele é simpático. Ele é bonitinho. Só meio desajeitado assim, mas ele é bonito. Com um olho bonito. Né, Genésio? Cadinho da Genésio, né? Foi caçar ontem, Genésio? Vamos pra carro, Tomar que eu dei, dei pra casa que o gato me mande descer lá pro sul, hein? Mas pra semana não foi bom não Uma viagem só vai Dar uma forçada no orçamento Mastigou meu Meu pagamento Dá no mínimo duas viagens Carregada por semana Mas não deu pra dar não A viagem pra Brasília Lá, meio ao lado Se o cara tivesse descarregado lá No sábado de manhã Aí tinha ficado chique Porque daí tinha carregado segunda-feira Aí teria vontade De fazer duas da semana Que é o que eu preciso fazer Pra bancar o orçamento Aí não ficou muito bom não Vou aviar aí só Tá bom mas Não tá ruim Tá ruim mas não tá bom Mas vai melhorar ainda Passando aqui por trás Galera Se os sinaizinhos lá Vão sair lá da empresa Lá sabe Porque que o homem Sempre que ele vê uma mulher Ele olha É difícil Principalmente se ele estiver sozinho O caminhoneiro O caminhoneiro é bom Ele vive com o olho Porque não faz outra coisa Se não olhar Mas vai ver rapaz Onde tem uma mulher Ele tá olhando Não interessa Parece que é automático Olha que lixaiado São jovens Eu sonhei com muita pulga Pulga é bom Sonha com pulga Tem um monte de cachorro E pulga Eu passando veneno Pra matar as pulgas Dos cachorros Os cachorrinhos Com a pequinha Arrumadinha Um assim que tava Preto de pulga Na barriga Aí eu comprei um veneno Ia passando bastante veneno Nas pulgas dele Mas se sonhar com pulga É bom Acho que bom não é Como é que Quem acredita Diz que não acredita Porque pulga é fofoca Aqui ficou o 17º Batalhão da Polícia Militar Onde eu trabalhei Ajudei a construir isso Quando era aluno Aparecimento Hoje nem posso entrar Queria ter acabado Do José Ramalha Pra sentar assim Mas esse aí Foi o último batalhão Que eu trabalhei O 17º Batalhão Da Polícia Militar Do Estado do Paraná Uma mulher ali Com 710 A polaca O cara tá vendo Que eu tô fechando A pista aqui Ele ainda olha Pra ver se tá vindo o caminhão Mas eu Não vejo a orelha Se eu tô parado ali Não vai passar ninguém Passar por cima de mim Tá magro daí Faz Pouco tempo Que ela se instalou Aí Olha o seu Wilson Ele tá com essa Fiorininha amarela Ali aqui Que faz teste Motorista aí Na empresa Gente boa Tranquilo Tem uns caminhões dele Também Trabalhando aí Pra adorno Tem umas mordidinhas Aí da adorno Também Um pedacinho Aí da adorno Algumas coisinhas aí Ajuda a empresa Aí Gente boa Gente boa Tranquilo Uma pessoa Respeitosa Educada Fácil de conversar Baixa acesso Bacana Motorista Ajeto vazando Embora Aqui na esquerda É da adorno Também Vai ficar grande Eu gravei em HD Quase 40 minutos Pra ter que botar em casa Pelo Wi-Fi Galera Fica aí pra vocês Um bom final de semana Esse vídeo aí Provavelmente Vai entrar bem mais tarde Talvez até amanhã Hoje é sexta-feira São 9h40 da manhã 9h14 da manhã Ele vai entrar aí Pro final de semana Com certeza Vou pôr No Wi-Fi Que ele é muito grande Mas mesmo assim Desejo pra vocês aí Um ótimo sábado Um ótimo domingo Um bom final de semana E obrigado aí Pra vocês me acompanharem Na viagem Ó a 112 Que vocês viram as fotos lá Obrigado Vocês me acompanharem Na viagem aí Fica tudo de bom aí É isso Vou pôr lá um ar 7127 Pneu Carreta é Carreta não é minha Não é Essa aqui ó Vamos É 174 739 Hã? Os dois O cavalo é Colocar uma braçadeira Na mangueira do Arla Do tanque do Arla E a fechadura elétrica Da porta Vou ver se eu lembro de mais alguma coisa Acho que não Acho que só isso Penel Não Carregado Carregado Vai lá colocar um Arla Pra mim lá Soltou a mangueira ali Negão E caiu Tudo Arla no chão Que engata embaixo Lá Tô sem Arla Vem cá ver Vem cá ver Vem cá ver Vem cá Vem cá Vem cá 174 174 739 Carregado Agora veio da outra Agora tinha que estar AGC Caraca Só colocar AGC Carregado Por um Arla ali Escapou a mangueira do Arla Vazou tudo Arla na estrada Embaixo O cara não colocou a mangueira Não colocou a abraçadeira Tô sem potência nenhuma Seu Tô sem potência Tô sem potência Vazou tudo E o Amém Tempo Tô sem potência Beleza galera Bom final de semana pra vocês Vamos ver se vamos pra casa